cara cavalo morrer foi o seguinte eu cavei praticamente a minha própria cova porque a gente tava numa operação coincidentemente no mesmo local onde nós perdemos lá o subgrip no mesmo local, o local ainda tava problemático foi o que? Dois anos depois no mesmo local, então eu precisava voltar ali precisava romper aquele negócio, precisava voltar ali naquele lugar, e é um modo operante muito parecido, o criminoso ele se repete muito, né e nós fizemos uma operação lá e à noite, cara bateu de frente com os caras na mesma área de mata, e bala pra caramba, traçante passando pra todo lado e era ruim, cara, porque assim pronto, começava, aquele barulho todo, daqui a pouco cessava cara, quando vai começar de novo, né e o silêncio é pior, né a expectativa da morte é pior do que a morte morrer não é ruim, não nunca morri, mas a expectativa é pior irmão, vou morrer agora, vou morrer agora e começava de novo e a equipe meio que sumia, né cara, assim, no terreno e eu comecei a ver que os filhos estavam pegando muito perto e eu falei, cara, os caras estão me vendo não é possível, será que os caras estão com com a VN, estão me enxergando os filhos estão pegando, o cara veio mais perto eu evitava atirar pra não denunciar minha posição dava um ou outro colocado assim só que a equipe começou a sumir, cara eu falei, pô, cadê esses caras? os caras começaram a entrar na ravina de chuva, cara tem quando chove no barro e começa a criar aquelas ravinas? então os caras entravam igual o Tatu naquele buraco quando eu ia entrar no buraco já tinha polícia ai meu Deus do céu se eu sobrar eu aqui fora do buraco vou morrer aqui cara, assim que eu achei uma barranca, tinha uma presta mínima assim, cara eu entrei naquela presta arranquei minha faca comecei a aumentar o buraco, cara e o cheiro pegando perto o cheiro pegando perto e eu aumentando, aumentando, aumentando e eu cavei minha própria cavei pra me salvar, cara naquele lugar ali a minha faca tava mais importante que meu fuzil porque eu fiquei cavando uma presta no barranco assim e eu consegui aumentar a presta e entrei dentro e fiquei, cara porque naquele momento ali era uma opção que tinha era cavar ou morrer então tinha que cavar, aumentar o buraco e ficamos ali essa operação essa operação teve uma coisa cara realidade ela uma coisa que tá no papel do processo dentro do sistema jurídico outra coisa é a realidade, cara então numa dessa meu maior parceiro que eu fiz na polícia que foi o melhor operação especiais que eu conheci que foi o extinto Major Matos Major Matos, cara imagina um cara bom em tudo imagina aquele cara que tu olha assim o cara é bom em tudo o cara é bom de mergulho o cara é bom de montanha o cara é bom de tiro o cara é bom de porrada o cara é técnico o cara é amigo o cara é íntegro era esse cara, meu até digo que ele faleceu porque ele era bom demais pra estar aqui com a gente e eu era o 14 no curso ele era o 15 a gente fez o CFO junto curso de formação de oficiais a gente era da mesma turma de oficiais nós fizemos o COESP junto curso de operação de oficiais junto eu o 14 ele o 15 e a minha turma ela é a turma dos últimos tempos que tem mais caveiras formadas minha turma é uma turma muito boa minha turma de oficial tem vários formados os caras top só que nesse primeiro curso vários entraram e só nós dois nos formamos outros caras vieram depois de 2010 de 2000 e tal e o Matos era um cara sim imagina aquele cara a gente brincava porque ele era um monge monge o cara é cabo e nessa operação o camarada eles entraram numa ravina dessa de chuva daqui a pouco eu escutei uma rajada assim de metralhadora assim eu não sabia que era nosso era do vagabundo tudo escuro e tal cara o vagabundo vem andando caiu em cima deles cara e o policial que tava com a metralhadora só teve o reflexo de aí eu te digo vai fazer a perícia desse corpo é foi execução tá entendendo por isso que o policial é muito importante ele saber apresentar ocorrência porque se você olhar o lado pericial mais de sei lá 10 disparos no corpo a curta distância pô mas o vagabundo caiu em cima dos caras e aconteceu isso nessa operação e o Matos cara ele faleceu de uma maneira foi uma coisa que me mudou muito assim minha percepção sabe o cara em casa com 32 anos infartou cara infartou esposa dele tomando banho ele com uma xícara tomando café que ele gostava muito de café ela escutou a xícara caindo mas chegou o cara tava morto cara moleque assim atleta não bebia não fumava da igreja aquele cara é reto aquele cara é reto era minha minha inspiração eu queria ser igual o Matos o cara faleceu isso pra mim foi uma coisa que me marcou muito porque ele era o meu canga a gente fala em curso ele era meu canga então nós fizemos o CFO juntos fizemos o curso junto era armário com armário ele me rendia no serviço depois que pô entrei no BOP sem um Matos cara isso foi difícil até saí logo depois que faleceu aí eu fui pro Cefap cara pra escola precisei sair um pouco de operação aí do Cefap eu voltei pra pro choque aí fui seu subrogão no jogo fiquei um ano e pouco e quando eu saí do choque vou pra onde vou pra onde aí voltei pro BOP e entrar lá sem ele cara foi um negócio muito difícil isso eu voltei eu voltei